Opa galera, tudo bem com vocês? Bem, já faz muito tempo desde que eu postei um vídeo assim no canal né? Eu pensei bastante em uma desculpa pra isso, mas além de falta de interesse e criatividade, eu não consegui achar nenhum outro motivo. Bem, tem algumas coisas que eu queria comentar antes de iniciar o vídeo, então deixa eu falar logo pra poupar o seu precioso tempo. Primeira coisa, mais uma vez eu perdi as configurações da minha voz, então ela provavelmente tá um pouco diferente. Por favor só não liguem pra isso. Segunda coisa, esse vídeo vai ser um vídeo de Pokémon Naslock, que pra quem não sabe, é um desafio criado pela comunidade de Pokémon pra deixar os jogos da franquia mais difíceis. Nesse desafio existem várias regras, e caso você queira você pode adaptar essas regras à sua jogatina. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque senão eu vou ficar aqui por pelo menos mais uns 10 minutos pra explicar tudo. Mas enfim, as regras principais são as seguintes. Primeira regra e a mais importante, caso o seu Pokémon acabe desmaiando dentro ou fora de uma batalha, ele é considerado morto, e não pode mais ser usado. Segunda regra, você só pode capturar o primeiro Pokémon que aparecer em cada área do jogo. Por exemplo, se eu capturar um Ratata na rota 1, eu não posso capturar nenhum outro Pokémon na rota 1. Terceira regra, bem essa não é exatamente uma regra, mas eu gosto de pensar que é. Eu devo nomear todos os Pokémons que eu capturar, pra tecnicamente eu me apegar mais a eles e ser mais impactante quando eles morrer. Me baseando nessas regras eu fiz uma adaptação, e adicionei uma regra, que a princípio é opcional. A adaptação é que, caso eu acabe sem querer matando o primeiro Pokémon da área que eu estou, eu ainda estou permitido capturar o próximo que aparecer. E a regra que eu adicionei, é que eu não posso usar itens de cura ou que possam reviver os meus Pokémon, ou seja, o único jeito de curar os meus Pokémon é indo pra um centro Pokémon, porém, todos os outros itens estão liberados. Agora pra finalizar, a terceira coisa que eu queria comentar aqui, é que eu esqueci que o som do emulador tava mudo, então nesse primeiro episódio, não vai ter os sons do jogo, e eu espero que isso não atrapalhe a experiência que vocês vão ter com o vídeo. Enfim, tendo explicado tudo, vamos começar essa bagaça, solta o som DJ. Eu comecei o jogo já me nomeando com o meu nome padrão, e eu acabei homenageando um dos meus amigos, quando tava nomeando o meu rival. Logo após o professor Carvalho me chamar pra ir pro laboratório dele pra pegar o meu Pokémon inicial, eu escolhi a Bulbasauro, e a nomeei alfaces. Então o Mr. Lord batalha comigo e perde miseravelmente. Depois, eu chego na cidade de Viridia, e vou direto pro mercadinho local, onde o dono do mercadinho me pede pra entregar um pacote pro professor Carvalho. Aí mano, não tem drogas nesse pacote não né? Claro que não, pode confiar. Não tem nada suspeito aí dentro de KKK. Ok então. Aí eu voltei pro professor Carvalho e entreguei o pacote, segundos depois o Mr. Lord aparece no laboratório, e o professor dá uma Pokédex e cinco Pokébulas pra mim. Então eu ando pela grama, e me deparo com uma PJ, que eu rapidamente capturo, e a no meio de rolinha. Depois disso eu volto pro mercadinho, e compro mais algumas poquenininhas bolas. Logo em seguida eu capturo um Monkey Hill no meio de Mamaco, e depois de três minutos farmando o level, eu acabei perdendo alfaces por falta de atenção. Alfaces nunca será esquecida, e seis minutos depois eu perdi um Mamaco pra um crítico de um Ratata. Agora havia sobrado só a rolinha, ela era a minha única esperança, então eu decidi upar ela o máximo possível antes de continuar, porque eu não queria perder a minha rolinha. Continuando. E então eu passei os próximos, 22, fucking, minutos, farmando o level, só pra não perder a minha rolinha. Continuando, então eu enfrentei o Mr. Lord novamente, e mais uma vez ele foi completamente dizimado pelo poder da minha grande rolinha. Logo após humilhar o Mr. Lord, eu capturei um Ratata, e o nomeei de Ratatouille. Mas três minutos depois o Ratatouille morreu por envenenamento. Espero que tenha vários restaurantes no céu. Depois disso eu entrei na Floresta de Virídia, e capturei um Caterpim, então o nomeei de Puto, porque eu chamo os meus amigos assim, e também porque eu tava sem ideia pra nome. Então eu farmei um pouco de level com o Puto, e ele evoluiu pra Metapod. E aqui vai acabar o primeiro episódio dessa série, e eu não sei quando eu vou postar o próximo episódio, mas eu acho que não vai demorar muito. Enfim, espero que tenha gostado, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho